E olha, a justiça decretou a prisão preventiva de Walter de Paula Petenat, ele é investigado por golpes a bancos digitais. A gente falou sobre esse assunto no comecinho do mês aqui no nosso SBT interior, quando ele foi preso durante a operação Nereu da Polícia Civil. A decisão foi baseada no fato de Walter poder continuar cometendo crimes se ele for solto, já que se tratam de golpes de internet. Então se ele estiver na Satuba, estiver em Rio Branco, no Acre, ou estiver na Europa, ele vai poder continuar cometendo crime. Outra questão que pesou aí na decisão foi o fato dele não colaborar com as investigações. Walter de Paula Petenat é suspeito de participar de uma rede de golpes que teria dado um prejuízo de um milhão de reais a bancos digitais. O dinheiro desviado teria sido usado para a compra de automóveis e também a abertura de uma loja de sapatos para a mulher dele em Santo Antônio do Aracanguá. Segundo as investigações da polícia, o suspeito abria contas usando o próprio CPF, mas dados de outras pessoas, e usava os limites dessas contas. O esquema começou a ser descoberto quando um banco de São Paulo desconfiou do grande número de transações feitas por um único celular e bloqueou o CPF de Walter. A partir daí, então, ele continuou a desviar dinheiro utilizando os CPFs da mulher, do cunhado, de amigos e até das filhas. Foi um trabalho muito bem feito pela delegacia de proteção ao idoso na capital paulista. Começou lá porque parte dessas pessoas que tiveram os dados utilizados por ele na aplicação desses golpes eram pessoas idosas. Então, que buscavam ali a ideia de investir um dinheiro por meio das moedas digitais. Então, ele pegava as informações dessas pessoas e uma das formas dessas pessoas passarem os dados para ele eram justamente formas como esses bancos digitais exigem para a abertura de contas. Então, ele falava o seguinte, você tem interesse em investir em moedas digitais? Faz o seguinte, me manda uma foto, uma selfie, segurando o celular na mão, segurando o documento na mão, melhor dizendo. E essa foto é justamente o que pedem os bancos digitais para a abertura de contas. Então, eles querem saber se você realmente é você, por isso que tem essa foto. Então, um esperto em relação a isso, ousado, na verdade, ele pegava essas informações e depois abria essas contas. O que chama a atenção é que ele foi cometendo várias e várias e várias vezes esses depósitos, esses crimes. Quando ele viu que já não dava mais, ele partiu para a conta da filha. Filha pequena, gente, uma criança, né? Sendo utilizada para aplicar os golpes. Se for condenado, ele pode pegar de 3 a 8 anos de prisão por furto qualificado, fraude e associação criminosa. E aí E aí Tchau.